Olá, eu sou a Bárbara e bem-vindo aqui ao canal de Som e Imagem. Se és novo por aqui, eu e os meus colegas todas as semanas lançamos um vídeo novo. Por isso, se tu ainda não viste os meus primeiros 5 vídeos, pausa este vídeo, vai para a List Magazine e procura lá pelo meu nome. Estou a ensinar-vos a fazer um vídeo promocional, por isso é importante que vejam todos os vídeos para que não percam nenhuma etapa. Por isso, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve o canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá um like neste vídeo. Hoje vou falar-vos da 6ª etapa para vocês fazerem o vosso vídeo promocional. Na 6ª etapa já nos encontramos na pós-produção. Porquê? Porque no vídeo passado, na 5ª etapa, nós falávamos da produção, das filmagens. Então, a 6ª etapa é depois das filmagens, portanto já é uma pós-produção. A 6ª etapa consiste em vocês organizarem todas as filmagens, para na hora de fazerem a edição, vocês terem tudo organizado. Pode parecer uma etapa muito irrelevante, mas acreditem que não é. É uma etapa muito importante, porque vos ajuda muito na hora de edição, na hora de fazerem a edição. E também vos poupa muito tempo e trabalho. Imaginem que vocês vão gravar com duas câmaras o vosso vídeo promocional, que é a Câmara 1 e a Câmara 2. É importante vocês criarem uma pasta com a Câmara 1 e com a Câmara 2, todos os clipes, respectivamente, na Câmara 1 e na Câmara 2. Porque na hora de vocês editarem, vocês já saberem onde é que estão as coisas, olha, a Câmara 1 está nesta pasta. E vocês assim podem alternar, sabem já onde estão os clipes da Câmara 1 e da Câmara 2. E podem sempre alternar o clip da Câmara 1 e da Câmara 2, portanto, fazer uma diversidade de pontos que vai deixar o vosso vídeo promocional muito mais atrativo. Então, façam uma pasta dentro do vosso vídeo promocional para as câmaras. Façam uma pasta também para o guião, para o vosso storyboard, para os vossos grafismos, para as vossas imagens, caso tenham imagens para colocar no vosso vídeo promocional, alguma música que vocês também vão ter, vão colocar no vosso vídeo promocional, alguns grafismos, como já referi, e algumas animações que vocês queiram. É importante que vocês compilem tudo dentro de pastinhas, tudo organizado na hora da edição, vocês já sabem onde estão as coisas e vão lá buscar. Este foi o vídeo, se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever ao canal e, claro, ativarem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até à próxima!